Oi gente, no vídeo anterior eu contei pra vocês sobre minha ida lá pra Macapá e como esse mestrado mudou minha vida, né? Hoje eu vou contar um pouco mais dessa trajetória e como e por que vim parar aqui nas redes sociais compartilhando esses assuntos aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, tenho que falar com vocês que ter morado no norte do Brasil, no estado da Macapá, foi realmente incrível na minha vida. Mas claro, né gente? Tem que dizer que nada disso foi fácil, né? A começar pela distância e também que estava separada da minha família, amigos e tudo mais. E depois, claro, né? Enfrentar o mestrado, entre aspas, sozinha, né? E com todas as inseguranças de quem está começando, né? Um novo projeto ou ciclo. Bom, eu costumo ver assim, né? As coisas como um ciclo mesmo, né? Que se abre e se fecha. Bom, mas como disse no outro vídeo, o que me motivou, né? Pra me candidatar pra essa vaga no mestrado do IFAM foi justamente o tema. E qual que era o tema, né, Maíra? O tema era a arquitetura moderna no Brasil. E é um tema que me instigou e me instiga, né? Até hoje. Pra quem me conhece sabe muito bem o tanto que realmente eu sou curiosa, né? Dessa temática e sobretudo no meio da floresta amazônica, como é o caso da Vila de Serra do Navio no Amapá. Então, falando brevemente sobre meus estudos por lá, bom, me debrucei sobre essa vila, né? Entendendo desde o contexto da sua criação, o que motivou, né? Quem foi o público-alvo, né? Da construção da cidade e tudo mais. Me interessei também pra entender o lugar, assim, propriamente dito. Por que foram feitas aquelas casas, né? Daquela maneira tão hierárquica como era mesmo a divisão dentro da empresa. Aqui um parêntese, gente. Sim, a vila foi projetada de maneira hierárquica, como nos moldes mesmo, assim, da empresa. Então, as casas maiores eram para os administradores, gerentes, pessoas que ocupavam cargos mais altos. Inclusive, essas casas eram posicionadas na porção, né, mais alta da cidade. E os funcionários com menor instrução recebiam casas menores na porção mais baixa da cidade. Então, havia também, né? Uma praça cívica, área de lazer, esportes, enfim, e outros. Mas, muito resumidamente, gente, me interessei por isso tudo e vocês devem estar se perguntando, né, Maíra? Onde o patrimônio entra, né? Nisso tudo. Entra, gente, quando vem o nosso órgão nacional, né, do patrimônio cultural, que é o IFAM, e tomba-vila, Serra do Navio, ou seja, valores arquitetônicos, culturais, materiais e históricos foram valorizados e foram motivações que levaram ao tomamento provisório. E, anos depois, veio o tomamento definitivo. Pessoal, para quem quiser conhecer mais detalhes, né, eu sugiro ler a minha dissertação que está no site, né, do IFAM, que lá eu descrevo com mais detalhes, né, e clareza boa parte aqui dessa história bem resumida que contei pra vocês. Aliás, no final do vídeo eu vou deixar aqui o nome do trabalho pra vocês procurarem lá no site. Bom, mas aí, como eu estava falando, no terceiro e último capítulo do meu trabalho, eu me debruço sobre um tema que é bastante novo, né, no campo do patrimônio cultural, que é a relação do patrimônio com a tecnologia, nesse caso social. Quem aí já ouviu falar, né, sobre essa tecnologia social? Se ainda não, também te convido a ler meu trabalho pra poder entender melhor sobre esse tema. Mas aqui quero somente destacar pra vocês a importância de se debater mais sobre esse tema da tecnologia, sobretudo a social aplicada ao digital no campo do patrimônio. E vocês devem estar se perguntando, como que ela chegou, né, gente, nisso tudo? Gente, depois de pesquisas, olha, qualitativas, quantitativas, pesquisas de campo, apoio técnico, né, inclusive do SEBRAE e outros, eu desenvolvei juntamente com meu colega, que na época era da assessoria de comunicação da Prefeitura de Serra do Navio, o Rômulo Costa, a gente desenvolveu um aplicativo que pudesse ser uma das ferramentas de comunicação mais acessível, assim, possível, entre a Prefeitura, né, e a população de Serra do Navio. Pois assim, as pessoas, gente, que vivem hoje na cidade não são aquelas pessoas que viveram na época da mineração. Boa parte dessas pessoas não estão mais lá. Então, de nada tem relação com a cidade, vamos dizer, hoje, né? Então, como que a gente mobiliza, né, essas pessoas a favor da preservação do patrimônio, né, que é a própria cidade que eles vivem? Como explicar pra eles, né, a importância, o valor artístico, cultural, histórico, né, que essa cidade tem de relevância, né, pro país? Claro que muitas pessoas entendiam e gostavam, sim, do tombamento. Mas o que vemos na prática e em boa parte das cidades tombadas são pessoas insatisfeitas com o tombamento. Pois a maioria não entende, né, o que é o tombamento e acham que agora não poderá ser feito nada em suas casas. E o que a maioria tem em comum é justamente isso, uma falta, né, de comunicação e alinhamento pra que se entenda o valor daquele trabalho técnico, né, que é o tombamento e a preservação daquele espaço. Então, elaborei juntamente com uma equipe técnica uma plataforma online que depois, né, resumiu em um aplicativo, como uma ferramenta super bacana, gente, para aprimorar essa comunicação e entender melhor o que as pessoas pensam, gostam e sentem, né, pela cidade. E você deve estar se perguntando, deu certo, Maíra? Vem que eu te conto no próximo vídeo, gente. Até mais! E aí E aí Vamos lá.